Fala galera, é Redroid na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui o que eu acho que vai ser o desafio mais impossível do mundo. Tentar jogar no modo canhoto. O problema de jogar no modo canhoto é o do virar a câmera. Vamos lá, vamos ver como eu tento me virar no modo canhoto. Calma, calma, vamos ver onde é que eu tô. Eu tenho que andar. Aqui anda, aqui vira. É o desafio mais impossível que existe no moderno strike line. Eu acho que não existe coisa mais impossível que isso aqui não, parceiro. Vamos tentar me movimentar aqui, calma. O problema é que você se confunde. O andar com o mirar e tudo junto, calma. Aqui anda, aqui vira. Vai, anda, vira. O problema é que nem o próprio canhoto consegue jogar nesse modo, velho. Deixa eu virar aqui. Virar é fácil, virar é fácil. Calma. Aí o problema é o mirar, cara. A gente é acostumado a mirar. Calma aqui, vira aqui. Vou ter que dar uma tamperada de leves aqui, calma. Deixa eu olhar aqui onde que eu tô. Ó, ó, acostumado a... Aqui, ó, tem um cara ali, ó. Ai, tem um cara... Eita porra. Fudeu, 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 fudeu. Calma. Anda pra frente. Sai o WhatsApp. Anda pra frente. Mira. Vira aqui. Esse é um desafio chocante, velho. Eu não vi ninguém jogando até hoje no modo canhoto, cara. Esse é um cara, acho que nem o próprio canhoto nunca vi jogando no modo canhoto, cara. É muito esquisito, parceiro. É muito esquisito. Olha o cara aqui, ó. Pô, olha que susto. Que susto. Calma, calma. Me viajei. Ah, eu tava num posto tão bom ali, velho. Calma, vamos se posicionar aqui mesmo. Tava num postinho bom ali, velho. O cara tirou no cara, eu achei que o cara ia me dar uma facada. Ah, o cara vim na faca aqui e pegou. Calma, vamos ficar aqui, ó. Eu quero ver. Calma que o cara mandou salve. É salve, é nóis. Cobra, é nóis. Não sabe passar cobra aqui, entendeu? Calma aqui, calma aqui. Então vamos virar aqui, ó. Vou tentar andar, vou tentar me mexer. Não vou tentar ficar só parado, não. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Calma, a sensibilidade tá um pouco escruta. Deixa eu mudar aqui a sensibilidade. Quando mudou pro modo canhoto, mudou um pouco a sensibilidade. Não sei se é meu dedo que mudou as habilidades com o dedo. Calma, vou tentar aqui jogar. Eu nem treinei, cara. Acho que eu devia ter treinado um pouquinho antes, eu acho. Calma aqui. Ó, ó, tá tirando no parceiro. Calma, onde é que eu tô? Anda aqui, anda pra frente. Mira aqui. Calma, mira. É, eu acho que não vai sair morto ninguém pelo titio HD aqui nessa partida, não, parceiro. Eu nunca vi, eu falo pra vocês. Eu acho que nem o próprio canhoto, eu desafio qualquer um, velho. Eu acho que nem o próprio canhoto não consegue jogar no modo canhoto aqui no Modernes Bugues Oline. Calma aqui. Ó, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Vai. O parceiro vai roubar a kill, não. Rouba a kill, não, parceiro. Rouba a kill, não, parceiro. Calma, se ele de mira tá puxando ali. Assistência, assistência não. Ó, cara ali. Vai, vai, matamos, matamos. Diz que matamos, diz que matamos, diz que matamos. Calma, mira. Mira, calma, calma. Tô nervoso. Olha aqui, ó. Aí, problema que eu quero virar a mira aqui, mas eu não consigo. Boa, parceiro me salvou. Calma. Vai, mira aqui, ó. Fica só, vamos ficar só mirado aqui, eu acho. Vai, vai. Um levamos, um levamos. Boa. Matamos um, pra não dizer que não matamos ninguém. Mira aqui na altura da cabeça. Vamos mirar, daí a gente já tá. O cara vai tentar vir por cima. Aí. Aí, problema que eu quero andar aqui, mas eu não consigo andar. Calma, calma. Fica ali. Carrega. Se o cara vier por cima, fodeu. Então, ó. Tomamos, tomamos. Um pequeno corte para a correção do áudio, que o áudio ficou bugado, ficou atrasado. Então, eu dei uma cortadinha de leves aqui, que ninguém notou. Aí, é fim da partida, fim da partida. Vamos ver se vai continuar nesse mapa. Vamos tentar mais uma. Matamos um. Fizemos um barra zero, um barra zero nesse modo aqui já é o suficiente. É uma quantia boa. Enquanto isso, se você não é novo no canal. Enquanto isso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você ainda não deixou o seu gostei, bora deixar o seu gostei. Bora bater a meta de 500 likes nesse vídeo, que eu tento trazer mais um modo canhoto para vocês aqui. E vai continuar no mesmo mapa do outro lado. Do outro lado é pior ainda, porque o outro lado é mais perto. O cara consegue invadir com facilidade por ambos os lados. Vamos tentar ver como a gente se vira aqui. Calma, aqui vira. Aqui anda. Tem que me lembrar onde é que vira e onde é que anda, parceiro. Aqui, vira aqui. Olha, o problema é isso aqui. O problema é esse virar aqui. Tá porra, tá porra. Calma, calma. Se vira aqui. Tenta andar. O ruim é o andar, mas eu não consigo andar. O mirar aqui é mira de boa para mim. O problema é o andar. Calma, anda aqui. Vou tentar se esconder nesse canto aqui. Ficar mirado mais aqui. Será? Tem que achar uma posição que fique meia boca aqui para nós. Então, o nosso parceiro está morrendo ali. Eu criei lá para frente, mas eu acho que até eu chegar lá na frente eu já morri 30 vezes. Olha, tem um cara ali já. Tomei. Nossa, tem um cara de AK-12 mais 21, velho. Nossa, e com cadê 1.3, velho? Com essa AK-12, velho. Não, velho, não. O que que eu estou falando? O que é que viado? Viado é os pelos do meu saco que são loiro. Calma, pera aqui. Calma aqui para você, seu baitola. Qual o nome aqui do cara? Loirinho, 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 loirinho. Clã com um monte de sigla estranha. Calma, vira aqui. E vira. E vira de novo. Eu estou pressentindo que eu vou tomar facada porque os caras me conhecem? E eu não vou ter nem como reagir? Eu estou pressentindo isso? Calma, está vindo ali, está vindo ali. Está vindo ali, está vindo ali. Pronto, foi, foi. Calma. Calma que não está tão ruim assim. Olha, tem um aqui. Protege as costas, parceiro. Protege as costas que eu vou me esconder aqui que nem um viado. Calma aqui, boa. Calma, 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 calma. Mira aqui, fica... Ai, ai, ai. Aqui, boa. Essa é o ponto que eu peguei. Meu parceiro está protegendo as costas ou não. Olha, olha um laser ali. Passou um laser ali. Calma, vai. Tem um parceiro meu aqui nas costas ainda. Tem que ficar de olho onde é que está o meu parceiro. Boa, meu parceiro está ali na frente ainda, protegendo. Está ali, está ali. Fica aí, não sai daí, não. Não sai daí, não. Tem um cara de AK-12, tem um cara de G28. Estou querendo ir lá competir com eles, mas eu acho que não tem como. Eu sou bicho piruletado, eu vou ir. Eu vou ir, calma. Vamos para trás aqui ao mesmo tempo enquanto anda, para poder se esconder. Vou esconder que nós é cagão. Calma aqui, achamos um lugarzinho para se esconder. Calma, calma. Calma, calma. Calma, onde é que vira? Ai, não consigo virar a câmera. Calma, o cara vai ser ali, eu acho. Vai, vem para cima do papai, vem. Falei, falei. Calma, tiro na orelha. Esse é o bebido que dá o cu. O bicho piruleta, granada a gente consegue tacar igual? Conseguimos. Pô, granada ainda a gente manja, a gente manja. Calma. Aqui, vamos ficar mirando aonde que está. Tem que ficar de olho no minimal para o tempo inteiro. Para saber de onde os caras estão vindo. Ali não tem ninguém. Calma, passou uma tobata aqui também agora. Olha, o cara está vindo lá. Dá esse cara, vai. Salma no sepo, vai. Opa, opa, estou vendo o KGS aqui. Estou vendo o KGS aqui. Calma. Calma. Aparece. Calma, o problema é a movimentação, velho. Movimentação que é o bagulho mais escroto que tem aqui. Calma aqui, porque o matar é o de menos aqui, ó. Matar o cara está moscando ali. E se esconde o problema, se esconder. Se tu não conseguir matar o cara, o 3FS roubou minha skill. Joguei. Ainda que eu estou tentando jogar aqui nas canhotices aqui, velho. Estou tentando ver se eu sou um jogador 100% completo. Coisa que não me parece ser. Calma, calma. Vem aqui. Chega mais aqui. Vira aqui. Eu sou cuzão. Estou escondido mesmo. Pode reclamar que eu estou escondido, que eu estou mesmo. Calma. Vira aqui. Se esconde aqui. O importante é o que interessa. Calma. Vem aqui. Tem que vir mais para cá. Eu quero pegar os que estão lá no fundo, mas ao mesmo tempo tem que cuidar com quem vem do lado aqui, ó. Eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. Calma, só na jaca. Calma, só na jaca. Calma, vocês escondem aqui. Aí eu olhei para cima. Calma, calma. O ruim é o lado que eu tenho que virar. Olha, olha. Olha, olha que cara. Cara bugado. Qual? Qual foi o nível 47? Porra, loirinho. Filha da puta. A hora que você estiver vendo isso aqui, jogar com 3 mil de ping na casa do caralho. Agora fodeu. O cara está na base. O cara está na base. Olha, vai roubar a arma. Ladrão. Cara de pau com 3 mil de ping. Vocês têm vergonha de se comprar o alimento? Olha, com a granada aqui, ó. Enfia essa granada no rabo aqui, ó. E aí não posso nem reagir. Vai, vai, vai. Um foi, um foi. Um é nosso. Um é nosso. Um é nosso. Um é nosso. Um garantido nosso. Calma, calma. Eu quero se matar. Agora a gente tem que correr. Vamos correr para onde? Ai, corre. Não consigo correr. Não consigo nem fugir. Esse modo é tão escroto que eu não consigo nem fugir. Calma, fugir. Fugir, fugir. Fugido com sucesso. Ai, vira, vira. Calma, vira. Virado com sucesso. É nóis, é nóis. Virado com sucesso. Vai, vai. Tentar pegar mais um aqui, ó. Não apareceu. Boa, boa. Conseguimos ficar positivo? Conseguimos jogar? Conseguimos se virar? Eita porra, velho. Tente jogar vocês aí em casa. Pega o celular, ativa o modo canhoto e tenta matar um, pelo menos. Tente... Não, só tente ficar positivo. Não precisa ser o quanto que você tem que matar. Fizemos 5 barra 2 ainda. Mas, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça. Apoie o vídeo que eu gostei. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Valeu, falou, é nóis e fui! E aí E aí